Olá, você está no canal da professora Alda, e hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O sujeito é formado por substantivo ou pronome, ou por palavra ou expressão substantivada. Tem vídeo-aulas sobre substantivo e sobre pronomes no canal, caso você precise dar uma reforçada ou relembrar. O sujeito é alguém ou algo de quem falamos, ou de quem se fala, ou comunica uma informação. Vejamos os exemplos. A cadeira de ferro. Vamos identificar se temos substantivo ou pronome nessa frase. Substantivo é o nome dado a tudo que existe, tais como animais, pessoas, objetos, etc. Cadeira é o nome de um objeto, então localizamos um substantivo. O sujeito da nossa oração, então, é a cadeira. E temos ainda o núcleo do sujeito, que é a palavra base, o substantivo propriamente dito, que é cadeira. A cadeira é o sujeito e cadeira é o núcleo do sujeito. Em torno do núcleo do sujeito aparecem as palavras secundárias, podendo ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, entre outras. Se ainda resta dúvida de como identificar o sujeito, faça a pergunta quem ou o que. No primeiro exemplo, podemos perguntar o que é de ferro, a cadeira. Então, identificamos quem é o sujeito, do que estamos falando. Em Fernanda tem uma educação fina. Quem é o sujeito? Quem tem uma educação fina? O sujeito é Fernanda, que trata-se de um substantivo próprio. Em Ele correu a maratona completa. Quem correu a maratona completa? O sujeito é o pronome Ele. Lembra que sujeito pode ser substantivo e também pode ser pronome? Ok. Então, agora vamos aos tipos de sujeitos. O sujeito pode ser simples quando possui apenas um núcleo. Exemplo, a rosa tem espinho. Quem tem espinho? A rosa, que é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é rosa. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Exemplo, Luiz e Joaquim iniciaram o namoro. Quem iniciou o namoro? Luiza e Joaquim. E qual é o núcleo do sujeito? Luiza e Joaquim, que estão ligados pela conjunção aditiva e. O sujeito é expresso quando está explícito na oração. Exemplo, eu viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu. Então, o sujeito sou eu. Está expresso, explícito. O sujeito é conhecido. O sujeito oculto ou elíptico é aquele que não está expresso. O sujeito fica implícito na oração, mas ele é determinado porque, pelo contexto, eu posso saber quem é o sujeito. Exemplo, viajarei amanhã. Na oração anterior, nós tínhamos o sujeito explícito sendo anunciado pelo pronome eu. No sujeito oculto, muito embora não se tenha pronome ou substantivo, nós podemos deduzir que o sujeito sou eu, pronome pessoal. Então, embora o sujeito não esteja expresso, eu posso saber de quem se fala. O sujeito é indeterminado quando não se indica o agente da ação verbal. Não se sabe quem praticou a ação. E podemos verificar isso de três modos. Quando se usa o verbo na terceira pessoa do plural, exemplo, bateram palmas no portão. Quem bateu palmas? Não sabemos, não vimos. Foi alguém que não pudemos identificar. É um sujeito indeterminado. Com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Exemplo, aqui se vive bem. Não podemos determinar quem vive bem aqui. É genérico. Não se atribui essa ideia a um sujeito específico. E ainda, deixando-se o verbo no infinitivo e impessoal. Exemplo, é triste assistir a estas cenas repulsivas. Nesse caso, não está claro para quem é triste assistir as cenas. Está indeterminado e de forma genérica. O sujeito é inexistente quando são constituídos por verbos impessoais, ou seja, que não admitem agentes da ação, como é o caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Amanheceu, anoiteceu, choveu, nevou, etc. Exemplo, trovejou durante a noite. E o sujeito também é inexistente quando o verbo haver é empregado com sentido de existir, acontecer e indica tempo passado. Exemplo, há boas palestras no congresso. E ainda, o sujeito é indeterminado quando os verbos ser, fazer, haver, estar, ir, repassar, indicam tempo ou distância. Exemplo, está na hora do intervalo. Agora, dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno de estudos e resolva relacionando os tipos de sujeitos às orações. E é isso, o gabarito, deixe um comentário dizendo como você se saiu.